A gente acaba de confirmar com o comandante do helicóptero Águia que uma pessoa foi presa e pelo menos três pessoas foram socorridas e ficaram feridas nesse atentado. A gente mostra imagens para vocês ao vivo do helicóptero Águia sobrevoando aqui a escola estadual Sapopemba na zona leste da capital e continua mostrando essa movimentação. A gente contou daqui do alto, repetindo para vocês, cerca de 20 viaturas da polícia militar, uma delas lá dentro, uma viatura também do SAMU fazendo atendimento a essa ocorrência. Então as primeiras informações dão conta de que pelo menos três pessoas foram feridas, foram socorridas. A gente não tem até o momento o estado de saúde delas e que uma pessoa foi detida. A gente segue por aqui trazendo a qualquer momento mais informações, viu, Rodrigo e Sabina. Ok, Thaís Luquezzi, sobrevoando então a região aí dessa escola que fica na zona leste de São Paulo, Sapopemba, de nome muito conhecido esse nome, né? Esse nome muito conhecido porque tem aí, é o nome que carrega também uma das avenidas mais longas da cidade de São Paulo, que é exatamente a avenida Sapopemba, atravessa a zona leste e no meio dela temos aí essa escola estadual com a movimentação que você vê de ambulância do SAMU, e aí vídeos que chegam para a gente, polícia militar também ali na frente da escola e vídeos que chegam para a gente ali da porta. Relatos iniciais falam então, portanto, de um aluno que entrou na escola atirando, acabou atingindo outros alunos, isso por volta de 7h20 da manhã, agora 8h02, 8h02. Vou dando uma olhada aqui nesse perfil aqui da escola estadual Sapopemba, tentando buscar mais informações sobre essa escola, que fica na zona leste de São Paulo. Coloco para vocês a localização, aqui a gente vê imagens gravadas há pouco pelos pais dos alunos, né? Tem uma movimentação intensa agora, essa é a escola estadual Sapopemba, você vê aqui que tem já um trânsito interditado, enfim, é óbvio, na altura da rua Guilherme Dali, a gente consegue inclusive ver por aqui, olha, é uma escola grande, Rodrigo, olha, a rua Henrique Mazauti e a senador Nilo Coelho, fica bem nesse quarteirão, olha lá o tamanho da escola. Ela pega uma área grande, hein? É uma área enorme, na zona leste da capital, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria Estadual de Educação, todo mundo neste momento tentando levantar as informações, as primeiras que chegam são essas mesmas que você disse, Rodrigo. E a Thais Luquezzi trouxe para a gente, né, a Polícia Militar confirmando, então, uma pessoa ferida que foi levada para o pronto-socorro Sapopemba, pelo menos essa é a destinação de uma pessoa ferida, pronto-socorro Sapopemba. E a informação de uma pessoa detida também, até o momento é o que chega de informação aqui para nós.